Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma receita que eu não faço há muito tempo e que, sinceramente, é o meu primeiro risoto. O primeiro risoto que eu aprendi a fazer era um risoto ao fungo chileno, ao fungo seco chileno. Infelizmente é um ingrediente que subiu demais o preço, então eu tenho feito menos agora, infelizmente, por causa disso. Aqui eu tenho meia cebola, já está picadinha, uma xícara de arroz arbóreo, um quarto de xícara de vinho branco seco, 25 gramas de fungo chileno seco, que foi hidratado em 800 ml de água. Essa água será adicionada a um cubo de caldo de carne e vai ser utilizada na preparação do risoto. Por isso que eu já coloquei 800 ml, que vai ser a quantidade que eu vou usar para uma xícara de arroz. Além disso, temos aqui uma colher de sopa de manteiga, uma colher de sopa de azeite e aqui, mais ou menos, uma meia xícara, um pouquinho mais de queijo parmesão de boa qualidade ralado. Vou começar, então, refogando-se como sempre, refogando a cebola. Refogar a cebola só até ela ficar levemente transparente. Bem, a cebola já está refogada, agora eu vou adicionar assim e vou dar uma refogada leve, tipo uns 20 segundos ou suficiente. E, em seguida, vou acrescentar o arroz. Acabei de acrescentar o arroz e agora dar uma refogada, mais ou menos um minuto, mexendo sempre, porque essa fase é muito importante para dar... É verdade, quando você dá essa torçada no arroz, ele, basicamente, o amido, ele se transforma em uma gelatina. Isso é muito importante para soltar o amido depois. Bem, já refoguei. Agora, acrescentar o vinho branco, sobe aquele cheirinho maravilhoso e vou dar uma mexida e esperar até reduzir. E estou usando essa forma? Bem, já reduzi aqui. Agora eu vou acrescentar todo o caldo de uma vez só, como vocês já viram algumas vezes, né? Eu estou fazendo a panela de pressão, né? Então, o caldo já está quente, uns 200 ml. E agora eu vou só mexer aqui para desgrudar, voltar para a panela e vão ser mais ou menos uns... Vão ser mais ou menos não, vão ser sete minutos depois que a panela começar a fazer barulho, como nas outras receitas que eu já passei de risoto na panela de pressão. Bem, acabei de destampar a panela de pressão, tirei a pressão e agora eu vou acrescentar o ingrediente final, que é o parmesão ralado. É... Eu acho que está faltando... Eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de manteiga. Ainda vou colocar mais uma colher de manteiga, mas isso é opcional, tá, gente? É porque eu gosto mesmo. E agora é só incorporar a manteiga, né, que eu coloquei agora. Isso vai deixar mais sedoso e vai ajudar a ficar mais cremoso, inclusive. Bem, gente, aqui está aqui pronto o meu risoto ao fungo seco, que é o fungo chileno, mas pode ser... Essa receita serve para qualquer fungo seco. Pode ser shiitake, shimeji, é... Portini, né, que é um italiano muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado e que tentei fazer em casa. Até!